É o gol, é o gol que vai dar a vitória para o Internacional. Eu vejo as luzes do celular sendo acesas aqui no Beira-Rio. O torcedor sentindo que a vitória vai chegar. A vitória era importante, o jogo é terrível, é difícil. Atenção, Vitinho na bola, bateu. Gol! Vitinho! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Patriciano, ele está no meio de nós! O Inter escapou de um pênalti e vai ganhar por um pênalti! A festa é grande, o torcedor chora, se abraça, se cumprimenta! O marido que brigou com a mulher está abraçando ela neste momento! Porque tudo é festa no Beira-Rio, é o gol do Inter. 42 minutos, o Inter escapou de um pênalti no milagre do Danilo. O Inter está fazendo o gol com o Vitinho. Os três pontos que precisavam ser arranjados. E estão na lista do Internacional. Vitinho, ele é o gol, ele é a festa, ele é tudo o Felipe Gamba! Talvez um dia o Inter possa contar que, de forma heroica, escapou do rebaixamento no ano de 2016. E nessa história, uma página para Vitinho, o autor dos gols salvadores para o Inter. Foi assim contra o Figueirense e está sendo assim contra o Curitiba. A frieza dos grandes goleadores. Cobrança de pênalti, perda direita, canto direito do Wilson. Inter, um, Curitiba zero, Diogo! Eu não sei se o Inter vai conseguir segurar esse resultado, mas se conseguir, o Internacional muda a sua vida na luta contra o rebaixamento esse ano. Porque o Internacional está, sim, escrevendo uma cena épica. Está conseguindo fazer o seu torcedor sorrir. Eu estou vendo gente chorando, eu estou vendo gente abraçada. Eu estou vendo torcedores aqui sorrindo como nunca sorriram. E o Inter está dando um passo que pode mudar completamente a sua vida na luta contra o rebaixamento, Marcos Bertoncelo. E o Internacional está fora da zona de rebaixamento neste momento. É o décimo sexto colocado com 33 pontos. Passa Figueirense, passa Cruzeiro. Ambos jogam no final de semana. Vitinho, artilheiro do Inter no Campeonato Brasileiro.